No Vale do Aço, três pessoas, entre elas um adolescente de 17 anos, foram detidas. Segundo a Polícia Militar, existe a suspeita de que elas tenham cometido delitos da cidade de Coronel Fabriciano, entre eles, de atirar na direção onde estavam os militares. Os repórteres Marcos Lessa e Jackson Rica prepararam uma reportagem sobre esse caso. Segundo esse oficial do Batalhão de Polícia Militar de Coronel Fabriciano, o confronto entre militares e suspeitos teve início após uma denúncia sobre venda de entorpecentes no bairro São Geraldo. Os indivíduos estavam utilizando uma motocicleta para poder transportar drogas e foi verificado também que um dos autores, um menor de 17 anos, estava portando uma arma de fogo. De imediato, então, os militares realizaram o cerco e procederam para fazer a abordagem desses indivíduos. Durante a abordagem, a polícia encontrou com suspeitos grande quantidade de drogas. Foram apreendidos mais de 50 buchas de maconha, pedras de craque, materiais utilizados para venda, entre outros objetos. Também é joias que eles estavam recebendo aí como pagamento das drogas que estavam comercializando. Assim que avistaram a viatura da polícia, os suspeitos fugiram para uma área de mata. O menor, de posse de uma arma de fogo, começou a disparar contra os militares que não se feriram. Segundo a polícia militar, os dois já são conhecidos do meio policial. Esse indivíduo menor, de 17 anos, ele efetuou um disparo de arma de fogo contra os militares. Os militares, então, diante dessa injusta agressão, repeliram esse disparo de arma de fogo, atirando também, disparando também contra esse infrator. Esse infrator, ele foi alvejado com um disparo na perna. Ainda segundo o tenente, o jovem baleado segue internado. Já o rapaz, de 19 anos, foi preso pelo crime de tráfico de drogas. As demais equipes continuaram no local e prenderam o maior, o maior que estava junto dele, inclusive o que estava conduzindo a motocicleta, realizando o transporte. Ele conduziram, realizaram a sua prisão. E também realizaram a prisão de um usuário de droga, que no momento da abordagem, ele estava adquirindo droga desses autores.